Nós temos um grande exemplo no Partido Novo. O nosso prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi o prefeito que mais deu título de regularização fundiária no Brasil em 11 meses de mandato. Isso fez com que ele seja hoje o prefeito mais popular do Brasil. Então, é bom ter um exemplo concreto de uma pessoa que vem fazendo, mudando a vida das pessoas com uma política muito importante e muito importante de regularização fundiária. Mas eu gostaria de tocar num outro assunto, que é o financiamento da habitação. Hoje nós temos o FGTS. Eu entendo, Padre Campo, que o FGTS é dinheiro do povo, é do trabalhador. Nós temos de financiar a habitação pública com dinheiro do orçamento da nação. Precisa estar no orçamento. O FGTS é para o povo, o trabalhador, colocar no bolso e gastar como ele deseja. Por isso, tem que estar claro no orçamento da nação. Aliás, nós temos de modificar o orçamento da nação, Padre Campo. O orçamento da nação não tem nenhum indicador de eficiência do gasto público. Como é que aquele dinheiro está sendo gasto? Nós precisamos, nesse país, fazer um orçamento base zero. Cada gasto vai estar transparente no orçamento. E o gasto da habitação tem que estar no orçamento. E o FGTS tem que estar no bolso do trabalhador.